Tiago, como é que eu faço para deixar a minha área de vendas alinhada com a minha área de marketing? Cara, isso é uma pergunta que eu recebo a todo momento, todo mundo que me liga, que me visita, que me manda mensagem, fala assim, cara, como é que faz para marketing e vendas falarem a mesma língua? Se isso está acontecendo na tua empresa, não se preocupa, isso não é incomum, isso é muito mais comum do que você imagina e eu tenho quatro dicas para acabar definitivamente com esse problema. O que acontece? Marketing e vendas têm métricas diferentes e percepção de sucesso diferente. Quando a gente está em marketing, o nosso grande objetivo é trazer o máximo de leads, o máximo de empresas que tenham características semelhantes aos clientes que a gente já tem e colocar eles em contato com o nosso time de vendas. Quando a gente está em vendas, quando a gente fala com o vendedor, o vendedor quer aquela empresa o mais próximo possível da decisão de compra, que ele consiga influenciar para no final assinar aquele contrato e trazer a receita para dentro de casa. Qual é o grande problema que a gente tem nessas duas pontas? Primeiro, marketing está ali olhando para dizer, cara, preciso entregar a quantidade de leads suficiente para que a gente consiga bater meta. E vendas está ali, cara, eu preciso fechar a quantidade de clientes que eu preciso trazer para que consiga atingir o meu número e com isso liberar meu bônus, conseguir minha comissão e ter o resultado que a empresa tem expectativa. Normalmente essas duas coisas não batem, principalmente porque normalmente a gente tem um processo de maturação em vendas. Independente de qual canal você está usando para trazer os seus leads hoje, você tem um crescimento gradativo. Cara, o máximo de crescimento que eu consegui de um mês para o outro foi 10%, isso durante seis meses consecutivos, que é um número muito bom, mas é muito difícil você conseguir fazer mais do que isso. Então o que vai acontecer? Se marketing não está gerando leads suficiente para vendas bater meta, a gente tem duas opções. Uma, pegar leads que ainda não estão prontos para comprar e começar a abordar esses caras e tentar fazer com que eles levantem a mão e jogarem isso para a venda menos redondo. Não é aquele cara que me dá o contrato que eu vou assinar. É um cara que você vai ter que conversar, que você vai ter que trabalhar, que você vai ter que convencer ele muito mais a fechar negócio. E ao mesmo tempo, na outra ponta, vendas, quando começa a chegar um lead um pouco menos redondo, aí começa o atrito. Quando começa esse atrito, parece que a gente tem duas empresas, a briga acontece e aí é só maléfico para a cultura da empresa que a gente está tentando criar. Então como é que a gente resolve isso? Primeiro, a gente tem que criar uma regra muito clara de o que é um lead qualificado. Envolve as duas partes, deixa a venda participar. É legal você também fazer uma base estatística, principalmente se você já definiu o seu cliente ideal e tal. Se você ainda não tem isso, mas assim, quais são os atributos obrigatórios que um vendedor espera que o cliente tenha para que ele possa classificar esse cara como uma boa oportunidade? Número de funcionários, pessoa dentro da organização, necessidade, orçamento. Então assim, define quais são os critérios. Essa regra tem que ficar muito clara e isso vai ser a base que vendas vão usar para poder fazer o lead scoring, para poder fazer a classificação, para poder fazer a qualificação. Na outra ponta, a regra que tem que ficar muito clara de vendas para marketing é qual é o meu SLA? Quanto tempo um vendedor tem para fazer o primeiro contato com o lead qualificado? E deixar muito clara essas duas regras. Se a gente sabe exatamente o que é um lead qualificado, nenhum vendedor pode mais reclamar porque a gente criou uma regra para o jogo. E ao mesmo tempo, se o SLA de conexão está sendo cumprido, marketing também não pode reclamar que os leads estão sendo negligenciados porque o vendedor está fazendo contato dentro do tempo. Então assim, dica número um, crie uma regra clara. Na ponta de marketing, crie os critérios de qualificação e quais são as regras obrigatórias e as características que um lead tem que ter para que a gente possa passar ele para vendas. Na ponta de vendas, crie um SLA. Qual é o tempo máximo que o teu vendedor pode levar para fazer o primeiro contato com o lead ou pelo menos ter a primeira tentativa registrada dentro do CRM? Segunda dica, faça encontros periódicos entre os dois para que a gente possa alinhar. Olha, a qualidade do lead está boa, a qualidade do lead está ruim, dê uma olhada nessa campanha. Assim, é um processo evolutivo e a todo momento a gente está trabalhando. Então vai chegar um momento que a qualidade vai ficar muito boa e vai faltar lead. E aí a gente acelera de novo, essa qualidade cai e esse alinhamento tem que estar sempre acontecendo. Terceira dica valiosíssima, capacite o teu time de vendas. Explique quais são os conteúdos que estão sendo lançados, quais são os materiais, qual é a melhor maneira de se conectar, porque muitas vezes vendas não sabem o que está acontecendo em marketing. E aí ele vai tentar conectar, ele vai tentar falar com o lead que baixou o material ou com o lead que é um pouco mais frio e não entende qual é a campanha, qual é o assunto que está sendo tratado. Então assim, sempre que você tiver um lançamento, se tiver um conteúdo novo ou tiver uma estratégia de geração de lead, faça um alinhamento. Traga todo mundo para a sala, faça a apresentação, mostre o que está sendo feito. Regra número 4, o que vai fazer tudo isso funcionar. Cara, tenha um processo de medição muito claro do que está sendo feito. Medindo se os critérios de qualificação estão sendo seguidos, se o SLA de conexão está sendo feito. Analisa individualmente como é que está a taxa de conversão de cada vendedor para saber se tem um vendedor queimando o lead ou não. Eu gosto muito de ouvir as ligações para a gente tentar entender. Quando o cara fala que o lead é ruim, cara, me dá a ligação, deixa eu ver, por que esse lead é ruim? Eu já tive casos em empresas minhas que o vendedor chegava para mim e falava esse lead não tem fit e tal está errado porque ele queria uma coisa diferente e eu ligar e a venda ser concretizada, porque a maneira como o vendedor abordou não estava correta com a expectativa que tinha sido criada quando o marketing fez a campanha para cima daquele lead. Faz sentido para você? Foi útil? Cara, ficou alguma dúvida? Deixa seu comentário, me explica o que está faltando. Tem algum ponto aí que está acontecendo no teu alinhamento marketing e vendas que eu não entrei? Deixa eu saber disso. Foi útil? Cara, compartilha com um amigo, traz alguém que está tendo essa dificuldade, mostra para o teu time como é que a gente vai mudar esse jogo e começa amanhã a fazer essa reunião de alinhamento marketing e vendas. Vem comigo! Vem comigo!